Na sexta-feira, a Polícia Civil mandou um ofício à Corregedoria da Polícia Militar, intimando a Sargento Vanderlúcia Malaquias a depor nesta segunda. Mas até o final da manhã, ela não havia aparecido para prestar depoimento. Na sexta-feira, os advogados da Policial Militar justificaram a ausência de Vanderlúcia na Depay, dizendo que ela estaria à disposição do Juizado da Infância e Juventude. E naquela manhã, ela e o marido, que também é policial militar, acompanharam o depoimento do filho no Juizado. Os pais do adolescente que atirou nos colegas dentro da escola também prestaram depoimento à Justiça. Um forte esquema de segurança foi montado na entrada do prédio. E o processo segue em segredo de Justiça. A primeira audiência de julgamento do caso durou mais de duas horas. O menor se disse arrependido e o Ministério Público pediu que seja feito um exame psicológico do estudante. Foi determinada a avaliação psicológica do menor e o prazo à defesa para apresentar a defesa escrita e as suas testemunhas. Segundo o delegado responsável pelo caso, como a Sargento Vanderlúcia já foi ouvida pelo Juizado, caso o Poder Judiciário entenda que já tem todas as informações necessárias para o andamento do processo e oficie isso à Polícia Civil, ele pode dispensar a mãe do adolescente atirador de depor aqui na delegacia.